Um povo que arrancar o direito de viver no rio é como se fosse uma mãe que arrancar o direito de amamentar seu filho. Nós podemos crescer, mas nós crescemos com trauma. Eu falo que só nós não só afogamos naquele rio por conta da ausência do que nós não vivemos no rio que nos afogou. Nós somos ameaçados duas vezes, quando nega a identidade e quando nega o direito territorial. E aí eu vou fazer uma pergunta que todo mundo gosta de fazer. Mas não é muita terra para pouco índio? E na verdade nós povos indígenas não somos 1%, detemos em torno de 13% do território nacional. Mas existe também uma bancada ruralista no Congresso Nacional que é 1% e detém em torno de 46% do território nacional. Mas o que você vai fazer, sendo tão pouca no Congresso Nacional, mas se nós somos nem 1% da população brasileira, 5% da população do mundo, e protegemos em torno de 80%, isso significa que nem sempre quem é maioria está fazendo melhoria. Podemos até não ser maioria, mas estamos fazendo o nosso melhor.